Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque já estamos em 2022, mais um ano pra gente aqui aprender muito sobre cavaquinho e banjo Desejo a vocês um ano repleto de coisas boas Muita saúde, muita paz, amor no coração e muita música, né meu velho? Um ano de prosperidade que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos, beleza? Galera, seguinte, eu trouxe aqui uma super dica, né? Que foi uma das primeiras ideias que eu tive pra treinar o ouvido e nem sabia Antigamente, não tínhamos afinadores assim digitais, igual tem hoje em dia e tal E como que eram afinados os instrumentos, né? Eles tinham o diapasão, não sei, a galera mais nova não deve ter ouvido falar ainda, né? O pessoal mais velho provavelmente até já viu, eu não tô com nenhum aqui Eu tinha até pouco tempo guardado os diapasões antigos, né? Que era do meu tio, que aí depois ficou pra mim Que era um redondo assim, né? Tipo uma gaita, né? Só que redondo assim, você soprava e saia as notas pra você igualar E tinha um outro que era quadradinho Aí tinha dois biquinhos pra um lado e dois pro outro assim Que eram as notas, né? Que você ia soprando e tentando igualar, né? E ali já foi uma das primeiras coisas que meu professor me passou Primeira coisa, eu desafinava o meu instrumento Ele tocava a nota como referência E eu tinha que tentar igualar ali, ficar igual o cavaquinho dele, né? Então é isso que a gente vai fazer De uma maneira bem simples e objetiva A gente vai ver como tá os nossos ouvidos, né? Eu já deixei meu cavaco aqui afinado Eu vou tocar cada corda solta E você vai fazer o quê? Desafinar o seu instrumento e tentar igualar o som que eu tô tocando aqui Tá bom? Então, posteriormente, você vai, coloca o afinador e vê se tá afinado Entendeu? Ah, pô, ficou alguns comas abaixo ou acima Aí você repete novamente o processo Caramba, agora eu tô mais próximo aqui da afinação É uma coisa boba, mas que daqui a um tempo Você já vai afinar o seu instrumento sem precisar de afinador Né? Lógico que a gente usa, né? Hoje em dia pra ter mais precisão Mas às vezes você vai tocar e esquecer o afinador no case de outro instrumento Ou em casa Mano, tem que saber se virar, né? Senão você vai tocar tudo Então vamos lá, galera Vamos pra esse desafio, beleza? Agora eu vou tocar a nota sol Essa foi a Si E por último, eu vou tocar novamente a corda Ré Aí você pode voltar o vídeo, né? No trecho que eu toco a corda que você tá afinando E repetir, né? Inúmeras vezes até você tentar aproximar ao máximo Beleza? O tocador quer beber Essa é outra que a galera usava aí na noite, né? Pra afinar o instrumento Tamo junto Valeu, galera Feliz ano novo Bora, espero que tenham curtido essa dica Coisa simples Isso aí aprende na rua Mas que ajuda bastante a gente Valeu O dia que você não tiver afinador na mão Salvou Tá bom? Tchau